Olá crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um outro animalzinho que vive na fazenda. Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô, e nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô, era ir pra cá, era ir pra lá, era ir pra todo lado, ia, ia, ô. Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô, e nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô, era um mundo pra cá, era um mundo pra lá, era um mundo pra todo lado, ia, ia, ô. Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô, e nesse sítio tinha um corpo, ia, ia, ô, era um mundo pra cá, era um mundo pra lá, era um mundo pra todo lado, ia, ia, ô. Isso mesmo, no sítio, na fazenda, e tem muito mais bichinho, tem pato, tem galinha, tem vários bichinhos na fazenda, e nós vamos fazer uma atividade bem legal. Nós vamos fazer um porta-preco, olha só, vocês podem colocar, guardar lápis, guardar giz de cera, o que vocês quiserem, tá bom? Então, caneta, certo? E pra isso, vocês têm no kit de vocês, esses três bolinhos colados em um rolo, nós vamos pintar esse bolinho com a nossa puxinha e a cor de tinta que vocês quiserem usar. No kit de vocês, tem verde e tem amarelo, tem azul e tem o vermelho, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Só que esse porta-preco, ele vai virar, se transformar em um corquinho, um porca-preco e um corquinho. Então, primeiro, nós vamos pintar a nossa puxinha, o nosso porta-preco. Vamos lá? Então, molha a puxinha na tinta que vocês escolheram, eu vou usar azul. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Pede a ajuda do papai e da mamãe, ó, certo? E vamos, e vai pintando todo o porta-preco, certo? Da cor que vocês quiserem, tá bom? Meu filho, vocês escolhem, tá? Ó, vai batendo, vai batendo, até pintar todinho o porta-preco, certo? Olha só. Ele vai ficar assim. Bem bonitinho. Depois vocês coloquem em cima da mesa, com uma caneta, no escritório do papai, da mamãe, pra eles anotarem recados, com a caneta aí dentro, pra eles anotarem os recadinhos deles, ou vocês guardem o giz de cera de vocês. Olha só como ficou. Depois de feito isso, a gente vai esperar secar, e vamos pegar o rostinho do nosso porquinho, olha só, o rostinho do nosso porquinho. Eu vou passar uma cola aqui atrás, ó. Eu vou passar uma cola aqui atrás e vou grudar o rostinho do meu porquinho aqui, certo? Olha só. E vocês têm no kit de vocês também, os pezinhos do porquinho, olha só. São os dois pezinhos do porquinho. E nós vamos colar aqui na frente. Aí vocês passam a coquinha aqui na frente, grudar um pezinho, e o outro pezinho aqui, certo? Olha só. Vou mostrar pra vocês como ficou, tá bom? E deixa secar. Deixa secar antes de utilizar e colocar as canetas, tá bom? Viu que bonitinho que ficou o nosso porquinho? Tchau, seu novato! Tchau, criança! Beijo! Tchau, tchau!